Bom dia, meus amores. Bom dia. Gente, eu vou fazer aqui o macarrão para os meus netos, que eles amam macarrão. Eles amam macarrão. Eu vou fazer o macarrão com salsicha. Ó. Eu vou pôr um pouquinho de alho, não vou pôr muito, né? Vou pôr um pouquinho de alho. Ó, um pouquinho de alho. Vai ficar bem cheirosinho, bem gostoso, gente. Eu gosto de salsicha. Ai, muito fofo, meus netos. É uma benção. É uma benção. Eu sei que é uma receita simples. É muito fofo, meus netos, gente. Eu queria que vocês conheçam ele. Tão fofo que é. Esse macarrão aqui, gente, é macarrão, aqueles coloridos lá, de legumes, né? Eu acho que ele é mais nutritivo do que os outros. Eu vou pôr um pouco de orégano. Eu vou pôr um pouquinho de orégano, pra dar um sabor. E o baiano. Só um pouquinho também. Pessoal, olha. Eu tô colocando aqui já o macarrão no prato, pro meu netinho. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Sem barulho. Aí, pessoal. Agora... Vou colocar... Vou colocar o queijo ali, gente. É, palmesão não tem. Então... Vou comer. Isso, vai comer. Já, já. Aqui, ó. Então... Vamos lá. 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 Vamos lá.